Eu hein, que absurdo Que absurdo É você Vamos ver Pessoas mandem mais, a gente tá adorando dar conselhos pra vocês A dobladora de novo, olha lá Eu sei que ela é bonita Obrigada moço Levei na brincadeira, levei na esportiva Eu não Ai, que querida Sim, ó Oi Nossa, saiu um zi ali com Com acento É, só concluindo Então tudo que eu falei É por isso que eu aproveitei tanto meu intercâmbio E por isso que eu falo pra qualquer pessoa Fazer isso E aproveitar o máximo Porque sinceramente você não sabe Quando você vai poder fazer uma coisa dessa de novo É verdade Se tiver oportunidade você tem que ir Porque não dá pra simplesmente desperdiçar Oportunidade dessa, sabe É uma coisa muito única Qual são os signos de vocês? Gêmeos Eu sou o Sagitário Diz um país com G País de galhos Tem, não tem? País de galhos Mas daí não é Mas daí não é, né? Um G É, seria país É Gana Gana não é um país Ah, Grécia Grécia Mas Gana é um país ou não? Eu acho que é Ou Gana É, é um país da África Não é? Gana é um... Tem guiana francesa Não, mas agora eu... Tem guiana e guiana francesa Eu sou gêmeos também Bate Posso desabafar com vocês? Pode, mande Eu acho que pode É, depende do que for, né Por favor Tenha senso do que você vai mandar Gana é um país Eu falei Yeah Da África Seu olho natural, lindo Não, gente É lente de contato É lente, super lente Então, gente, brincadeira É natural, sim Nossa É comum, gente Assim, que usa lente Tipo, de contato No Japão, é? Não, mas por aqui Tipo, frequentemente Porque eu só vejo o povo usar Se for, tipo Pra fazer uma maquiagem diferente Tipo, ai Quero fazer uma maquiagem Sei lá Mais diferente do que eu faço Não digo maquiagem artística Mas, tipo, sabe Meio diferente E aí coloca Tipo, não é muito comum No Japão, é? Mas eu tô falando daqui, né A gente ainda é japonesa Não, mas eu tô só dizendo Da curiosidade que eu sei Mas o que que eu tenho a ver Com a Mel Maia? Nada Nem loura, ela é Jesus Você pinta o seu cabelo de preto Meu, não E meu cabelo não é preto Tá, gente? Eu acho que aqui Tá parecendo escuro Mas ele é um Um castanho escuro Ele não chega a ser preto Mas não Não pinto, não É natural Que me morro, que me morro Sabia que você pegar um avião E contra o sentido Que a Terra gira Você tá virando Viajando no tempo É verdade, né Tipo assim A Terra tá girando pra cá Então a hora vai avançando Se você estiver indo Pro outro lado Mas é que daí O nome disso não é Viagem no tempo Não, não é Viagem no tempo É mudança horária É fuso horário É fuso horário Sim, deu pra entender Oi, lindinhas Oi Nossa, moça Você também é muito linda, moça É mesmo Adoro elogiar as pessoas Já chegaram a assistir Barbie Sim Já Fomos Fomos Você foi na estreia mesmo, né Foi na estreia E eu fui Domingo Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, todo mundo que tá falando oi Oi, oi, oi Oi, oi Manda um rei ali Rei 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 Não estou com o sono É que daí já Luana A gente já passou do nosso horário, inclusive. Ah, mas eu acordo. É que daí eu vou ter que acordar de qualquer dia. É, você vai acordar de qualquer dia. Tu sabe que vai ser que vai ter que me acordar, né? É, eu sei. É. Não, tudo bem, não. Há você espanhol? No. No. No, abro. Ah, e você viu que vai ter o filme do Five Nights? Vi, eu tô louca pra assistir. Um coisinho do Pita. Eu sei. Ai, a gente precisa ir ver. Ai, eu amo aquele ator. É, realmente, eu acho que vai ser muito bom. Eu amo aquele ator. Gente, sigam a gente. Tem que estar querendo. Ó, gente, querem saber de onde são seus colares. De onde são meus colares? É. Ai, eu sempre falo, porque eu tenho esse daqui. Esse daqui de estrela. Eu tenho ele, eu acho que desde 2020. E eu nunca tirei. É verdade. Eu nunca tirei, porque eu tenho muita pega emocional nos meus colares. Eu tenho esse daqui de uma loja maravilhosa, incrível, perfeita, brasileira, que chama Pavonella. Ela só tem, tipo, artigos de prata e ouro. E é, tipo, um preço muito acessível, muito, muito bom. E não fica preto, né? Porque você toma banho e faz tudo com ele. Eu tomo banho desde 2020 com ela. E eu não tiro essa corrente de jeito nenhum, porque eu tenho uma pega emocional muito grande. E chama Pavonella. É muito bom. E esse outro eu comprei no Canadá. Fof. No aquário de lá. Inclusive, o aquário de Vancouver é simplesmente o melhor aquário e o melhor reservatório que eu já vi na minha vida. Joia. É isso. Joia. Gente, começamos o povo a falar em umas outras línguas aqui. Gente, a gente não... A gente não habla italiano, não habla espanhol, só habla português e inglês. No habla espanhol, não habla espanhol, não habla espanhol, não habla espanhol, não habla espanhol. Essa língua aí também que parece um árabe, a gente também não fala, tá? A gente não fala, realmente. No fala italiano. Moça, a gente já entendeu que você acha ela mais bonita que a meu maia. A gente já entendeu que você já mandou isso várias vezes. No habla Brasil. No habla. Ai, ai, gente. Mentira, que agora eu vou falar francês. Tá na minha lista, eu vou começar a falar francês. Tá, certa. A gente vai falar italiano, né, que eu acho que a gente tem decidência. A gente vai aprender italiano primeiro do que francês. Eu sei, mas eu quero aprender francês. Ah, agora ele mudou. Agora você é mais que a Vanessa Lopes. Ah. Que a Vanessa Lopes. A da esquerda, não sou eu, é você. Ah, não. Ah, não. Sim, eu tô na direita. É verdade. A gente é de São Paulo. Gaúchas. Moço, gaúchas. Da onde que a gente já tem minimamente um sotaque gaúcho? Pra você achar isso. E essa sombra é da Luana. Ué. Aqui, ó, gente. Que aí, eu vou levantar, ó. Ah, gaúcha. Gaúcha. Vocês são do Rio? Não. Pô, cara, o meu sotaque carioca tá aqui, ó. Em dia. Em dia. Não, gente. A gente é de São Paulo mesmo. Qual o Insta da Loiro? O Insta da Loiro é o segundo do que eu vou mandar. Ela é a Gigi. Bom giorno. E não tem como fixar. Que joia. Que joia. Tchau. É a única coisa que eu sei. Italiano. Tchau. 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 Que é oi. Que é oi. Tchau. Oi e tchau. É isso. Morena, que é o meu. Muito obrigada. Ó, uma e meia a gente vaza. Tá bom. Nossa, sabia que minha mamãe me contou que quando eu era criança eu odiava meu olho? Ah, é? É. Porque toda vez que, tipo, me paravam no shopping ou alguma coisa assim, sempre elogiavam meu olho. E eu ficava brava. Por quê? Porque eu achava que só estavam elogiando meu olho e que se meu olho não fosse essa cor, ninguém ia me elogiar. É, você é feia. Só feia. Só sacha. Sacha é linda. Oi, minha amiga. Oi, Anitta. Meu Deus, Anitta. Meu Deus, Anitta. Um bagote. Ai, Deus. Anitta. E nós vamos levar. Querem participar do meu clipe? Quero. Queremos, queremos, queremos. Ai, faz a gente participar do seu clipe. Sim, Anitta, eu quero ir na sua festa. Eu também quero. Anitta, eu quero ir na sua festa. Naquela que não tem celular e não pode entrar com eletrônico. Eu quero ir nessa. Eu quero ir nessa, mas eu quero entrar com o celular. Eu também quero ir. Fazer uns stories. Anitta, me chamar para o clipe de envolver. Pode chamar. Oi, Anitta, me chamar para o clipe de envolver. Ai, Deus. Olá. Olha que lindo esse, gente. O que é isso? Anitta, me chamar para o clipe de envolver. Sei que eu não sei. Anitta, me chamar para o clipe de envolver. Aqui não se fala. Aqui não se fala. No espanhol, olha aqui. Dança. Gente, por que que tá todo mundo falando espanhol com a gente? A gente não fala espanhol com a gente. Eu acho que foi para a Ana Folha da Argentina, do México, da Espanha.